Vamos lá, qual é o nome da senhora? Jaqueline Qual o resultado do tratamento com a água? É o meu neto, de dois anos, essa semana foi internado com pneumonia e água na preula E o médico falou assim que ele ia ficar no hospital por tempo indeterminado Que não sabia quando é que ele ia sair de lá, tava muito mal O médico disse que ele ia ficar no hospital por tempo indeterminado Sim, porque tava muito grave, muito passado, entendeu? Aí eu falei, em nome de Jesus isso não vai acontecer Eu peguei a água, levei lá, fiquei um dia todo lá só pra dar água a ele Com ele dentro do quarto Dei a água a ele, em três dias o médico deu Ele tá em casa, em três dias o médico deu alta Ele não sabe o que aconteceu, o médico falou, eu sei Você foi o médico que disse que ele ia ficar por tempo indeterminado? Foi, eu falei, Jesus não vai deixar isso Depois de beber a água, três dias recebeu alta Três dias, tá em casa lá pulando, ninguém acredita que ele teve isso O que você tem a dizer desse propósito da água? Que é pra continuar, não desistir, porque aqui tá o poder de Deus Pronto, Deus abençoe Pronto, Deus abençoe